Olá, no site al.pi.leg.br barra tv, você acompanha. HPV na região genital atinge mais de 54% das mulheres que iniciaram vida sexual. Pesquisa aponta aumento de endividamento entre as famílias. Cobertura florestal mundial perde 3,7 milhões de hectares. Aumento na produção de carnes deve manter preços baixos. Assista toda a nossa programação ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais. Instagram, TV Assembleia Pi, YouTube, Legislativo Pi e fanpage tvalep.oficial. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho